Música Buenas, pega teu mate e te aproxega que está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje temos atrações muito bacanas. O cantor Joca Martins apresenta músicas do novo CD Vida de Tropeiro na companhia do seu grupo. E o cantor e acordeonista Beto Caetano nos mostra um trabalho que mescla gaita e percussão. Ele está lançando o 37º disco de sua carreira, Sentimento de Gaiteiro. É quase um candidato ao Guinness Booking, né Beto? Mas antes da gente prosear, vamos escutar uma música. Música 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 Bem-vindos ao Galpão Nativo. Mas Beto, comentei antes que é o 37º disco da tua carreira. É quase um disco por ano isso, né Tia? É. Como é que foi o início dessa trajetória? Acontece que eu comecei a gravar muito cedo, né? Então eu fui um dos primeiros a gravar. Na verdade, quando eu fui gravar o meu primeiro LP, que foi lá por 1973, pra te ver o tempo que faz, né? Então eu tive que ir pra São Paulo com a autorização do pai e da mãe pra viajar, a menor de idade, né? Quantos anos tinha? É, acho que tinha uns 15, 16 anos, por aí. Tá bem, guri. É, e aí eu tive que pegar a licença do juiz, do pai, da mãe, pra ir pra lá no estúdio da gravadora Califórnia, em São Paulo, onde eu fui gravar o primeiro bolachão. E de lá pra cá, eu não parei mais de gravar. Então, por isso que acontecem todos esses acúmulos de LPs e CDs, né? E fora os trabalhos que a gente faz na participação de outros colegas, né? Certo. Que na história da música eu comecei muito cedo e eu comecei a acompanhar todo mundo. Então, é difícil um que não me chamava pra fazer cordeona nos distros. Tudo é o que pode se chamar de rato de estúdio. Teve épocas que a gente gravava mais de um disco por semana, dois discos por semana. Então, assim, tem mais de 4 mil CDs, LPs, ao todo, né? Participações. Participações. Mas agora estamos com esse trabalho diferente, com esse... Pois é. E esse teu novo disco é o Sentimento de Gaiteiro. Mistura gaita e percussão. Gaita e percussão. O que te levou pra essa experiência? Porque o seguinte, Cachoeira, tu vê que a gente já fez muitos trabalhos com violão, com contrabaixo, bateria, discos cantados também, né? E agora, bem, fazer uma coisa diferente, né? Então, eu inventei de fazer um CD instrumental usando a percussão. Nesse trabalho, nesse CD pela gravadora vertical, tem quatro músicas. Que é... Tem violão. Que é o Arthur Bonilha e o Lucianel. E as outras oito... Mal de violero, né? As outras são o acordeon com alguns timbres que eu uso aqui também. Sim, eu tô vendo o teu acordeon, ele é sintetizado, né? É, na verdade, é um acordeon digital. Digital. É. Um acordeon que tu... Tem vários instrumentos aqui dentro. E o importante que o instrumento que tem aqui não é uma imitação... É o instrumento mesmo. É o instrumento mesmo. É o som do instrumento. É verdade. Eu sempre tô falando, por exemplo, o bandoneão que eu tenho aqui dentro é o bandoneão do Carlitos Magalhães. Ele que foi lá na Holland... Sampreou. E tocou todas as notas do seu instrumento e eles gravaram ele. Certo. Então, o Carlitos Magalhães já era pra mim, agora eu tô com ele aqui dentro. Tá bem, tia. Tia, vamos escutar mais uma música? Vamos? Vamos lá. Pode pedir isso, se quiser. Olha, tia, eu vou ter que pedir coxilha de ronda. Uma vaneira? Nossa. Então, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti